Música Estamos de volta com você hoje falando sobre homens e mulheres de raízes, que são homens e mulheres de fé, homens e mulheres determinados, que estão firmados em Jesus Cristo. E por isso elas são também pessoas perseverantes. Na realidade a perseverança é diferente da determinação. Porque você vai perseverar naquilo que você determinou. Eu determinei que eu não vou parar, que eu não vou deixar de ir na casa do Senhor, que eu não vou abrir mão do meu lar, do meu casamento, não vou abrir mão dos meus filhos. Eu determinei. Agora eu vou perseverar nisso. Eu vou perseverar em oração, perseverar em fazer o bem, perseverar em perdoar, perseverar em aceitar, perseverar na busca de Deus. E é isso que essa mulher fez. A Tsunamita. Ela não ficou ali acomodada com a morte. Não, eu vou atrás do meu milagre. E quando ela chega para o profeta Eliseu, sabe o que Eliseu faz? Ele estava muito ocupado. Ele fala, não, sabe de uma coisa? Ele chorou, ficou triste, mas ele falou, agora eu vou te dar uma solução. Eu vou mandar Geazi, o Geazi, o meu servo, ele vai contigo. Tá. Mas tu acha que essa mulher determinada, essa mulher que tinha fé, aceitou essa resposta? Olha a resposta para Eliseu, que falou para ela, vai, Geazi, vai contigo. Ele vai lá orar pelo teu filho. Ela diz, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei daqui no arredo perto. Então, olha só, não saio, não vou. Se tu não for comigo, vai curar o meu filho, que tu és homem de Deus. Não vai mandar ninguém no teu lugar, não. Eu não saio daqui. Não arredo. Não te deixarei. Olha só a próxima, a próxima palavra no versículo. Então, ele, Eliseu, se levantou e seguiu ela. Ele foi atrás dessa mulher, ele foi. Porque ela estava determinada. O que? Tu vai mandar um representante? Vai mandar um homem, alguém para lá? Eu não quero. Eu quero o profeta de Deus. Eu corri atrás, eu vim aqui para ti, porque tu és o homem de Deus. Ninguém menos, ninguém mais. Eu quero tudo. E aqui a Bíblia fala, então, ele mesmo se levantou e ele foi. E lá ele foi fazer o milagre, porque ele era um homem de Deus. Um profeta tremendo de Deus. Isso aí para você entender hoje, minha irmã, que você não vai abrir mão do teu mulher. Você vai atrás de Deus e você vai perseverar. Esse filho está muito tempo longe de Deus. Será que ele volta? Está nas drogas, está na prostituição, está longe, está duro, está com um mundo assim, pensamentos, ideologias. Está assim, muito complicado. Mas você não vai desistir do teu filho, do teu lar, quem sabe do teu marido, da tua filha, da tua circunstância. Você vai perseverar. Essa mulher perseverou. Eu tenho aqui um exemplo de uma mulher que veio aqui um dia, no Abrindo da Bíblia, na época do Dia das Mães, que eu entrevistei várias mulheres. Essa mulher é uma mulher de Deus, ela é uma juíza aqui em Manaus. Uma mulher salva, crente. Mas ela tem uma magistratura, né? Ela é magistrada, uma juíza. E ela fala que muitos anos, dez anos, ela estava longe de Deus, longe dos caminhos de Deus. E por dez anos, sua mãe, firme na igreja, forte, fiel a Deus, orava, 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 orava. Dez anos longe. E depois, no décimo primeiro ano que passou, ela voltou para a casa do Senhor. E hoje ela é uma serva de Deus. Isso aconteceu na minha família, com meu irmão, que estava nas drogas, longe de Deus. E aqui aconteceu uma mãe, estava orando, que era minha mãe, a mãe do meu irmão também. E acontece? Jesus salva, Jesus liberta, meu irmão. Naquela época era LSD, que é o concorrente hoje, né? Do crack, da heroína, dessas drogas fortes que estão por aí. Cocaína, né? E esse meu irmão foi liberto, e hoje ele é um homem de Deus. Liberto, desvencilhado disso. Mas alguém perseverou em oração. Alguém orou. Então, mulheres de raízes são perseverantes. Ah, mas eu não recebi a resposta. Esperar não é perder tempo, mas acreditar que existe um tempo determinado para todas as coisas. Então, esperar não é perda de tempo. É crer que tem um tempo certo, e no momento certo, Deus vai trazer a existência, ao milagre que você está pedindo a Ele. 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo do amor fala que o amor sabe esperar. O amor é paciente. E sabe, você está esperando o marido voltar. O marido ser desvencilhado. Você está orando pela libertação dele. Orando para que aquele espírito de pombagira, de encantamento, de prostituição, caia por terra na vida dele. Orando por um filho, por uma circunstância. Olha o que diz em Salmo 37, versículo 8. Olha, cuidado, não fique impaciente. Porque o amor, ele não é somente a questão de você perseverar. O amor também, perdão. Homens e mulheres de raízes também são pacientes. Olha só, uma outra característica que eu te pulei um pouco aqui, perdão. Fé, determinação, perseverança, paciência. Homem e mulher de permesa, de raiz, sabe esperar. Salmo 37, versículo 8, fala, cuidado, não fique irado, não fique nervoso. Sabe, deixa sair, abandona esse furor. E não te impacientes. Porque se você se impacientar, acabará mal. Não dá certo que a gente fique impaciente. Romano 5, 3 fala, como é que vem a paciência na minha vida e na sua? Ora, a própria tribulação vem nas nossas vidas. E sabemos que a tribulação produz paciência. Não poderemos ter paciência na nossa vida. Ela não será desenvolvida na minha vida sem a presença da adversidade. Vou ter que ter na minha vida adversidade, dor, tribulação, para que eu venha aprender, ser forjada da paciência. E quem sabe hoje essa dor, essa tribulação, Deus está permitindo na sua vida. Porque Ele está trabalhando na sua vida, algo chamado, a ciência. É o fruto do Espírito Santo. E Ele está sendo desenvolvido na sua vida e na minha, através da dor, da frustração, da tristeza, de um sonho que aparentemente parece que acabou. Mas Deus está permitindo tudo isso. Porque embrulhado em tudo isso, essa dor, lá no meio, você vai desembrulhar, você vai encontrar algo bom. Tem algo bom te esperando, tua vitória. Mas Deus está permitindo isso. Amém? E Ele vai permitir. Porque Ele está no total controle da tua vida e da minha. Ele controla nossas circunstâncias. Ele está no total controle das nossas vidas. Ele permite. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o versículo favorito do homem e da mulher que tem raízes em Deus. Ele sabe que a tristeza, o problema, a diversidade, sabe? Aquele aparentemente, aquele problema que parece que o sonho dele, sabe? Ah, foi tudo embora. Ele sabe que todas essas coisas, na vida dele, dela, cooperam para o bem. Isso é muito forte, não é para o mal. Deus tem um propósito nessa dor que você está passando. Deus tem um propósito nessa porta fechada que está aí na sua vida. Deus tem um propósito nessa aflição, nessa afronta que você tem passado. Deus tem um propósito na sua dor. Porque todas as coisas ruins, doas, tristeza, estão contribuindo para algo bom. Que você não está vendo, mas você vai conseguir enxergar pela fé. Porque você é uma mulher arraigada em Deus. Você é uma mulher de fé, de determinação, de perseverança, de paciência. E agora eu quero ter um versículo, vou terminar com ele. Está no Antigo Testamento também, Jeremias, capítulo 17. Olha o que diz o versículo 7. Bendito é a mulher e o homem que confiam no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque essa pessoa, ele e ela, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor. Olha só, você é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para esta água, para este ribeiro. E não receia quando vem o calor. O que é calor? Dor, afronta, problema, dificuldade, decepções. Você não fica aí preocupado quando vem tudo isso. Sabe por quê? Você também não deixa de dar folha. A sua folha continua e fica verde, não anda a sequidão. Não se perturba e nem deixa de dar fruto. Este é o homem e a mulher firmado em Deus. Vem problema, vem dor, vem afronta, vem decepção. Continua firme. E ainda continua produzindo, dando fruto, abençoando. Sabe por quê? Porque no tempo do calor, calor, no tempo da dor, da tribulação, ele permanece em Deus. Está tudo tanto complicado, errado, mas ele está firme. Está firme nas promessas. Firme em Deus. E aí vem o calor, da tempestade, dos problemas. Quando a sequidão, ele não se perturba. Isso é muito forte. Calor aqui não é coisa boa, não. Calor é tempestade, é dor, é vale, é problema. Mas ele não se perturba e nem deixa de dar fruto. Porque ele está plantado, edificado em Deus. Isso aconteceu na minha vida. Eu passei por uma tempestade que eu nunca queria passar. Se eu fosse dada opção, vou entrar? Não, quero não. Não, quero não. Isso aqui eu não quero, Deus. Mas Deus abre portas que nós não queremos passar. E ele fala, passa por ela. E é isso que Deus fez comigo. Eu entrei por uma porta que não eu abri, mas Deus abriu. E foi uma porta de decepção, de dor, de tristeza, de desonra. Mas Deus estava me guiando por aquele caminho. E lá eu entrei. E hoje eu sou vencedora. Hoje tenho vitória. Eu obedeci a Deus. Amém? E é assim que Deus faz conosco. Nós estamos plantados. E vão vir esses momentos difíceis. Mas nós estamos arraigados naquele ribeiro que é Jesus. E vai vir essa dor, vai vir essa aflição. Mas não vai levar você não. Você vai estar firme. Eu lembro que no meio da minha aflição, da minha dor, uma profetisa de Deus veio na minha casa. E ela sentou no sofá da minha sala, olhou nos meus olhos e disse, essa dor que você está passando, essa desonra, esse problema, Deus te preparou para passar por ele. E aí eu me lembrei dos anos anteriores a essa dor, como eu tinha muito tempo de oração, como Deus me levava a ter horas, duas, três horas por dia, em momentos profundos de intimidade com Deus. O que Deus estava fazendo? Me preparando para a luta. Me preparando para o deserto. Me arraigando nele, no ribeiro. Eu estava ensopada, cheia, molhada ali, totalmente, sabe, nutrida. Nada de sequidão. Estava ali firme. Olha, no ribeiro, o ribeiro é Jesus. Para que quando eu passasse por aquele deserto, eu não ficasse ali, sem a seiva, sem a nutrição, sem aquilo que eu precisava para sobrevivência. Eu estava arraigada em Cristo. Ele me preparou, me arraigou. Aí quando veio aquela aflição, aquela dor que eu passei, muito real, eu vou entrar em detalhes sobre ela, se ela já passou. Ela não me levou. Porque estava firmada em Deus. E você hoje está firmada em Deus. Sabe o que vai acontecer com o homem e a mulher firmada em Deus? A tempestade vem e passa. Ele continua firmado. A desonra, a dor, a tribulação, vem e passa. Você continua firmado. Amém? E dando fruto ainda. Isso me faz lembrar de uma árvore chamada acássia. A acássia era uma árvore cuja madeira era extraída e usada, e foi usada para construir o tabernáculo. Construir o templo. Lá no deserto, pegava aquela árvore e cortava. E a acássia, na época em que eu fui viajar com a minha família, como se para Israel, eu lembro que o nosso dia de turística, nós estávamos passando por aquele sinai ali, o deserto, e não tinha nada mesmo. Tudo era marrom, bege, cor de areia. E de repente, se de longe vinha uma coisa extremamente verde, bonita, viva, era a árvorezinha chamada acássia. Olha lá a acássia! Que linda! Verde! E aí, nós podemos entender que nós somos essas acássias. A acássia, ela está ali plantada naquele deserto, mas ela produz ali o que? Sombra para quem está naquele deserto. Senta debaixo dela. Você é a acássia. Porque você está no meio de um deserto, mas você pode dar sombra para outro. Abençoar outro. Seiva! Amém! E é assim que eu fui também aqui na Brinda Bíblia. Passei por aquela dor, mas eu continuei no propósito que Deus tinha para a minha vida. Eu estava plantada no ribeiro. Olha aqui, vou ler para você de novo. Porque este é como uma árvore plantada junto às águas, cujas raízes estão estendidas para o ribeiro. E não receia quando vem a tribulação, a dor, a afronta, a tristeza, mas continua ali dando verde às suas folhas. E no ano da sequidão, do calor, do vale, não se perturba e nem deixa de dar fruto. É como aquela acássia, no meio do deserto, da verdinha. Você é essa acássia hoje na sua família, no teu lar. Olha para mim, minha irmã. Eu quero que você olhe bem pertinho. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafo, então você fica aqui, eu quero estar bem pertinho de você. Eu vou dizer algo para você agora, bem forte. Você, minha irmã, está se sentindo no meio de um deserto, porque a única pessoa na sua família que segue Deus é você. A única pessoa que ora é você. Sabe quem você é na sua família? Você é essa acássia, essa arbrezinha que está dando sombra para os outros. Forte. Você está plantada em Deus. E vai vir tempestade, mas não vai levar você à sua família. Sabe por quê? Porque você está arraigada em Deus. E por você estar arraigada, outros vão estar também. A Bíblia fala, Crê no Senhor Jesus Cristo. E será salvo você e tua casa. Você já está salva. Você está orando, mas você não está só. A sua família vai vir, por causa de você. Você é essa árvore, no meio do deserto, dando sombra para todos os seus familiares. Você está plantada em Deus. E Ele está ouvindo a sua oração. Esses que estão longe, vão vir também. Esses virão. Sabe por quê? Porque tem um que está arraigado. E você vai enxertar, trazer esses outros para Cristo também. Não desistar. Não desistar. Continue, determine, tenha fé. Porque você de pé, todos que estão aparentemente caídos, derrotados, para baixo, vão permanecer, vão ficar de pé, por causa da sua oração, por causa da sua perseverança. Porque você está arraigada, arraigado. Esta palavra é para você hoje. Receba ela. Você está triste, chorando, só eu que sirvo Deus. É um peso aqui. E é um peso. Orar só. Carregar todo mundo nas costas, espiritualmente falando. Mas Deus te colocou aí. Persevere, porque a tua vitória está chegando. Gálatas 9, perdão. Gálatas 6, versículo 9 diz, E não cansei de fazer o bem. Não canse de orar. Não canse de amar. Não canse. Porque a seu tempo, se você perseverar e não esmurecer, você vai ceifar, você vai colher todas as respostas das suas orações. A palavra de Deus hoje para você, querido, é forte. Vale a pena ficar firmado. Homens e mulheres de raízes não vão junto com a tempestade, não. Vão ficar firmados. A palavra de Deus hoje para o seu coração. Amém? Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco mais nós vamos orar com você. Eu quero mais, mais, alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim. Mais, amor, af VisitivoCurcипat.com O perm быть e 모두 para o seu coração ou dumb depending onde eu sou. Amém, man. Empec.com Impec.com Impec.com Obrigado.